Estabelecer rotinas de qualidade, de alimentação, de hora de dormir, de lazer, estabelecer, de alguma forma, um tempo limitado de uso de telas. Como eu dizia, os adultos precisam se sentir melhor, então eles têm que ter tempo para si mesmos também. Não está errado usar parte do seu tempo para você se exercitar, para você falar com uma amiga, para você descansar um pouco. Isso, você ser um adulto mais feliz e mais equilibrado, vai ser excelente para os seus filhos. Então não se sinta culpado, pelo contrário, dedique um pouco de tempo a você mesmo. Aproveitar essa reflexão de que todo mundo precisa tempo para si mesmo, para respeitar isso também. Uma criança que queira estar só, um adolescente que queira estar só, não significa obrigatoriamente que está deprimido, as pessoas precisam de tempo para estar consigo mesmas. Então respeitar esse momento de necessidade de privacidade das crianças e adolescentes. E basicamente sempre, e não vamos esquecer, reforçar o porquê da necessidade de isolamento, explicar, falar que isto vai passar, e dar a eles a tranquilidade de que estamos juntos. E quando a gente está junto, navegando, por mais que os mares sejam perigosos, por mais que a tempestade esteja nos assustando, se a gente está junto, a gente se apoia, a gente se apoia uns outros, e aí está pronto para enfrentar as adversidades até elas passarem e poder ver lá na frente a calmaria. Legenda Adriana Zanotto